Depois de 16 meses presos, os 7 policiais militares acusados de matar 3 jovens em outubro de 2016 no Grande Vitória ganharam liberdade. Eles vão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. O Alvará de Soltura foi um pedido da advogada de defesa dos policiais militares e a justiça acatou e concedeu a liberdade provisória aos 7 PMs que serão monitorados por meio de tornozeleira eletrônica. O grupo de policiais militares foi acusado de envolvimento nas mortes dos 3 jovens do Grande Vitória, identificados como Rita de Cássia, Everton Marinho e Alexi Júlio. Eles desapareceram no dia 29 de outubro de 2016. A última vez que eles foram vistos foi durante uma abordagem policial, assim que eles saíam de uma festa. Na época, várias buscas pelos corpos das vítimas foram realizadas, mas até hoje nada foi encontrado. A defesa dos policiais disse ainda que o Alvará de Soltura foi em decorrência das inúmeras contradições existentes nas provas do inquérito policial. Mariana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E o delegado Gustavo Sotero, acusado de matar o advogado Wilson Justo Filho no final do ano passado em uma casa noturna aqui em Manaus, entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Sotero teve a prisão preventiva decretada em novembro. O advogado dele, Cláudio Daledoni Júnior, afirmou que o que foi colocado para apreciação do STF foi a decisão do Judiciário Estadual de não avaliar a revogação da prisão. Para o advogado, como o juiz plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva, caberia ao colegiado julgar e não a vara do Tribunal do Júri. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, é quem está analisando o pedido. Na madrugada de hoje, um homem foi preso e um menor apreendido no momento em que assaltavam um ônibus que faz a rota de funcionários do Distrito Industrial. O caso foi às duas da manhã. Os criminosos entraram no ônibus no Braga Mendes e anunciaram o assalto. Nove trabalhadores do Distrito Industrial e o motorista foram feitos reféns por pelo menos 20 minutos, até o veículo ser localizado pela polícia no Monte Sião. Chegaram com a arma anunciando o assalto e eu parei o ônibus e abri para eles, que não ameaçava atirar. Entraram e disseram assim, vai motora, segue que a gente vai fazer a limpa. E começaram a pegar os pertences dos passageiros e lá dentro foi muito assustador. Eles agressivos, batendo na gente. Chegaram a bater em vocês? Chegaram a agredir em nós, um dos funcionários, sempre ameaçando de atirar em nós. Os dois assaltantes foram rendidos e agredidos por algumas vítimas. Com eles, a polícia apreendeu duas armas caseiras, além de 10 celulares e joias dos passageiros. Um é menor de 17 anos, o outro foi identificado como Anderson Silva, de 35 anos. O adulto foi encaminhado ao 30º Distrito Integrado de Polícia. Já o adolescente foi levado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. É um absurdo, né? E olha, uma obra feita na rede de distribuição de água na Cidade Nova mudou a rotina dos moradores do Núcleo 4 e também os itinerários dos ônibus. As máquinas tomaram toda a extensão da rua. De uma esquina à outra, tudo está fechado. Homens da Manaus Ambiental aproveitaram o dia de sol nesta terça-feira para intensificar os trabalhos. Os carros agora precisam desviar. E os ônibus também mudaram de rota. Os moradores precisam pegar as linhas 047 e 050 para ir ao terminal. E a 439 para ir ao centro de Manaus. O 47 pega aqui, o risco é perigo, né? Assalto? É assalto, né? O nosso filho vai ter que transitar lá para cima agora. A obra é feita em toda a rede de distribuição de água. Os moradores da área reclamam que não foram informados a tempo. No próximo bloco, alunos do curso de contabilidade ajudam a fazer a declaração do Imposto de Renda em Faculdades Particulares aqui de Manaus. E um depósito da Polícia Civil com veículos sucateados causa doenças e transtornos a moradores no Petrópolis. A gente volta já já. A gente volta 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 já.